Eu quero dar um giro agora, Ratinho. Teu filho foi deputado federal, 300 mil e tantos votos. Aí ele falou, eu quero ser deputado estadual porque eu tô de olho no governo. Isso. Eu achei naquele período uma loucura dele. Veio pra estadual, meteu a cara pra governador. Se organizou. É, mas teve o teu dedo também, né? Não. Não, isso que eu queria falar. Ele tem uma visão, né, cara? Aquele mulher que é maluco, cara. Ele é bem melhor que eu. Então, eu não tive participação nessa ida pra ele, pro governo. Ele veio pra deputado estadual pra poder organizar um partido. Sim, sim. Ele organizou, fez o partido no estado inteiro, porque sem partido você não entra. Fez o partido no estado inteiro. E quando eu fiquei sabendo que ia ser candidato governador, ele já tinha saído candidato. Mas você carimbou. Não. Tudo que meus filhos querem fazer, dentro da lei, pode fazer. E ele é um doce, cara. Ele me vê... Quando ele me... A gente era município do inteiro, né, cara? Ele abre os braços, não abraço. Os caras falavam, pô, mas por que que esse prefeito do Mato Grosso do Sul, o cara abraçou aí, nós, ele só cumprimentou. Isso é da nossa amizade. Ele contou uma história lá em Guaíra, que foi muito bonito, muito interessante, porque ele era meio penteiro de rádio, né? É. E aí eu tava dirigindo tua rádio lá, e os caras não queriam que ele mexesse na máquina, operar a máquina. Eu falei, deixa o moleque entrar aí, aquele Henrique Xarope. Dá licença, deixa ele tocar aí. Fez umas cagadão, eleugênio, tudo certinho. Então ele fala assim, primeira vez que eu peguei uma máquina de rádio, esse cara me deu chance. Eu fiquei arrepiado, fiquei loucura, cara. Não esquece. Dez. Dez.